Olá a todos, todas e todes. Estou aqui para apresentar como produzir materiais para o portal do bicentenário e como enviar o seu material para o portal. Quem somos? Somos uma iniciativa construída em rede que visa produzir, editar, fazer curadoria, organizar e disponibilizar conteúdos sobre os 200 anos da independência do Brasil e seus desdobramentos. Serão analisados por distintos campos do conhecimento, científicos e escolares, na arte, na cultura e nos mundos do trabalho. Os nossos princípios são fundamentais porque nenhum trabalho será aceito se não estiver dentro dos nossos princípios, que são visamos a construção de uma sociedade igualitária, democrática, laica, inclusiva, não violenta, antirracista, antissexista, anti-LGBT-fobia, anticapacitista e estaremos engajados no combate a todo e qualquer tipo de discriminação e violência, notadamente aquelas que são motivadas pelo gênero, pela raça, etnia, orientação sexual, religião, região, profissão ou engajamento político das pessoas. Para saber mais sobre o portal, você pode acessar o canal do portal no YouTube. Além do YouTube, nós temos outras redes sociais que você pode acessar, mas no YouTube um vídeo vai esclarecer um pouco mais de quem somos, é um vídeo produzido por João Vitor da Fonseca Oliveira, que é professor de História da Rede Estadual de Minas Gerais. Também, ainda no YouTube, tem uma série Professores Falam sobre as Independências do Brasil e destaco aqui, para saber um pouco mais sobre o portal, o vídeo feito pelo professor Luciano Mendes de Faria Filho. Ainda temos um perfil no Instagram, uma página no Facebook, uma coluna do Bicentenário no jornal Pensar Educação em Pauta, também temos uma coluna no jornal Brasil de Fato Minas Gerais. O portal, como site, será lançado no dia 7 de setembro de 2021. Para produzir materiais para o portal do Bicentenário, é preciso conhecer as diretrizes e os princípios do portal, buscar inspiração nas trilhas e nos núcleos temáticos do portal para produzir esse material. Também ficar atento às licenças e acessibilidade dos materiais. Um quarto passo é preencher o formulário de envio de materiais. Até o lançamento, nós estamos utilizando o e-mail materiais.bicentenario.hotmail, desculpa, arroba gmail. Aguardar o retorno do parecerista e fazer alterações caso essas sejam solicitadas e divulgar seu material compartilhado no portal do Bicentenário. Para facilitar, então, a organização do portal, né, nós dividimos, então, em núcleos temáticos e na hora de postar o material em trilhas, né, que, mas podemos pensar em outras possibilidades, porque existem infinitas outras possibilidades. Sobre as trilhas, que é como o portal vai inserir o seu material, né, para todos terem acesso, vai ser por trilhas. E a primeira trilha que nós destacamos é ainda as independências. Lugar no portal, onde as pessoas teriam acesso às discussões clássicas sobre a independência do Brasil, quando aconteceu, que evento foi esse, como ela se organizou, como se deu, ou seja, uma narrativa histórica sobre a independência do Brasil. E, inclusive, com a possibilidade para a reconstrução dessa narrativa, repensar o próprio evento, desconstruir iconografias clássicas, pensar a independência do Brasil sobre a perspectiva do ponto de interrogação. Houve independência? Foi inacabada? Em que medida essa independência ocorreu? Quais são seus limites e transformações? É preciso, então, tematizar os processos históricos da independência do Brasil. A segunda trilha é sobre as trajetórias, aqueles invisibilizados que nunca apareceram na história, né, quem fez parte do movimento, quem são as pessoas envolvidas no processo de dependência do século XIX, de que outras lutas por liberdade estamos falando, trajetórias, percursos itinerários dos mais variados projetos de independência, tanto regionais, locais, de grupos, né, de grupos, de distintos grupos sociais, dos mais variados sujeitos, de movimentos sociais, dos territórios e paisagens. Os quem da história, os indivíduos, famílias, grupos, coletivos e suas múltiplas emancipações. Temos também a trilha sobre comemorações, que abarca as festas, as efemérides, comemorações ao longo dos 200 anos de Brasil, abrange o caráter simbólico e artístico desses eventos, o uso de espaços públicos, as apropriações e reapropriações de símbolos, espaços, memórias e imaginários, cinema, arte, cultura, patrimônios, também fazem parte dessa trilha, assim como produções culturais e seus impactos na formação dos imaginários sociais, semana de arte moderna, exposições internacionais e etc. Além de conjuntos dos saberes, fazeres, expressões práticas e seus produtos, que remetem à história, à memória e à identidade nos 200 anos dos Brasils. Também temos uma trilha, a Méfrica. Essa trilha, o nome da trilha, já remete a um conceito elaborado pela intelectual brasileira Lélia Gonzalez. E nós trazemos nessa trilha, fazendo essa referência, o espaço onde as narrativas, trajetórias e comemorações tornam-se estendidas também para a América Latina, Caribe e África. Pretendemos aqui recuperar os múltiplos sentidos das independências na América e na África. É um espaço para tematizar as discussões históricos-culturais da América Latina, do Caribe e da África. Também seus processos históricos, comemorações, trajetórias, conexões e relações com o sul global. É um ambiente de conexão entre os diversos portais do bicentenário latino-americanos. Para facilitar, então, a organização e a produção desses conteúdos, nós resolvemos nos organizar por núcleos temáticos. E aí, nesse sentido, priorizamos inicialmente os sujeitos. Quem são os sujeitos invisibilizados na história do Brasil? Os povos indígenas, povos quilombolas, povos ribeirinhos, africanas, africanos e afrodescendentes, mulheres, trabalhadoras e trabalhadores do campo e da cidade, pessoas e grupos LGBTQIA+, movimentos sociais. Ainda sobre os sujeitos, destacamos crianças e jovens, migrantes e refugiados, idosos, intelectuais e livreiros, militares, pessoas com deficiência e outros sujeitos que vocês queiram destacar. Mas fomos além dos sujeitos, fomos também as instituições. Pensamos também em núcleos temáticos organizados a partir de partidos políticos, ideologias, escola, legislativo, executivo e judiciário, mas também pensamos em instituições religiosas, família, mídias comunitárias e outras instituições que vocês queiram destacar. Trazemos também, para pensar os núcleos temáticos, as independências e regionalidades. E aí podemos pensar o Brasil, propriamente dito, América Latina, Caribe, África e outras regionalidades locais, por exemplo. Também nos organizamos a partir da história do Brasil, como patrimônios, memórias, crítica à colonialidade, comemorações do 7 de setembro, religiões e religiosidades, mundos do trabalho, ditaduras, golpes e autoritarismos, direitos humanos e cidadania, memória, história e educação. Também pensamos na história da educação, história das práticas da saúde e da doença, imprensa e jornalismo, história intelectual e das ideias, história ambiental, história política e outras histórias que vocês queiram sugerir. Também pensamos, a partir da cultura e da comunicação, que poderão surgir núcleos temáticos de cinema, artes visuais, literatura, danças, festas populares, música, teatro, televisão, rádio, internet, imprensas, jogos e brincadeiras, e outras manifestações culturais de interesse de vocês. Também pensamos, a partir do território e da natureza, distribuição da terra, reforma agrária, territórios quilombolas, territórios indígenas, divisão territorial do Estado Nacional, atividades econômicas, ambiente, biomas e outras tantas possibilidades. Ainda pensando nos núcleos temáticos, a partir da ciência e da tecnologia, aí destacamos, educação, sociologia, filosofia, antropologia, matemática, geografia, história, química, física, ciências, biologia, educação, física, artes, língua portuguesa, cartografia e outros. Esses outros podem ser qualquer temática que vocês tenham interesse, que ampliem os horizontes e tragam desdobramentos a cerca dos 200 anos de Brasília. Gostaria de agradecer a todos por assistirem esse vídeo e por fazerem parte do portal do Bicentenário, que tem parceria com a Amped. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri